Oi, turma! Mais uma aula de artes. Olha que bom estarmos juntos. Obrigado pela participação. É com muita alegria, né? Que estamos aí no mês de dezembro, último mês, logo, logo, ó, já está chegando Natal. E na atividade de artes, nós vamos utilizar aquelas duas páginas que está em branco, né? Que é só folhagem mesmo, sem páginas, sem nada, sem numeração, pra gente criar nossas atividades, tá bom? Finalizar com as atividades extras que vocês vão criar aí e deixar bem bonito esse livro. Bom, o que eu pensei aqui? Bom, mês de dezembro, Natal, né? Tem bastante atividade legal, né? Pra gente estar fazendo. Então, vamos fazer um pinheirinho? Vamos! Então, olha lá, se vocês não tiverem essa folha extra, né, aí, que são aí no final do livro, que são duas, não tem problema. Vocês pegam uma folha sulfite, uma folha de caderno, enfim, pra gente fazer essa atividade. O que que vamos precisar? No livro, né? A arte, habilidade, a última página aí, que tá assim, em branco, ok? Muito bem. Vamos precisar daquele papelzinho, se sobrou aí de vocês, de dobradura. Ó, a Tia Pátia até utilizou o meu, lembra do cá? É, de que bom que fizemos o sorvete. Então, eu vou utilizar esse daqui, tá bom? Pra não desperdiçar e mostrar pra vocês. É um quadrado, tá vendo? Quadrado. Então, eu vou dobrar ao meio, formando dois triângulos. Triângulos, ok? Aí, eu vou novamente fazer outra dobradura, ó. Então, eu já tenho um triângulo aqui, ok? Aí, eu vou dobrar mais uma vez. Lembra do chale da vovó? Mais uma vez, vai ficar menorzinho o triângulo, ok? Muito bem. Depois que eu já dobrei, eu vou recortar. Então, eu vou pegar a nossa tesoura, pega aí a tesoura de vocês, eu vou abrir a minha maletinha e vou recortar as dobrinhas que eu fiz, tá bom? Por que que eu vou recortar? Pra ficar mais fácil de eu manusear e criar outras figuras, ó. Eu vou precisar, na verdade, recortar, ó, tá vendo? Do jeito que eu deu, eu vou precisar transformar em dois triângulos. Ou, se vocês quiserem pra ficar mais bonito ainda o pinheirinho de vocês, pode ser três, tá? Quatro, eu acho que vai ficar muito. Então, um nós não vamos utilizar, ó, né? Porque dá quatro, não dá? Um, dois, três, deixa eu segurar aqui, quatro. Se vocês quiserem colocar quatro, não tem problema, pode colocar, tá? Mas, eu acho que com três vai ficar melhor. Como que vocês vão fazer, ó? Prestem atenção. Vai colocar um, dois, olha, eu tô formando meu pinheirinho, minha árvore de Natal. Três, olha que legal. Dá até pra formar com duas também, ok? Ó, com três ficaria assim. Pera aí, que a gente tá tentando organizar. Aí, vamos ver com duas? Vamos ver com duas. Então, dá pra fazer dois pinheirinhos. Dois assim, e mais dois com o que sobrou aqui, tá bom? Se quiser. Muito bem. Pra facilitar, eu vou fazer com esses dois. Então, como que vocês vão fazer, ó? Vocês vão colar esse pinheirinho? Não. Só vão colocar uma fitinha, pra ficar bem legal, vocês vão colocar uma fita crepe, ou um durex, o que vocês tiverem aí mais fácil pra vocês, vocês vão colocar colado na folha sulfite, ok? Então, deixa eu ajeitar aqui pra vocês visualizarem melhor. Aqui, e eu vou colocar aqui na minha folha sulfite, ok? Olha que legal que ficou. Assim, com a fita, porque depois eu vou tirar. É, eu não vou deixar aqui. E aí, eu colo com a fita, deixo bem coladinho, ok? Venho com uma buchinha aqui, desculpa colocar aí o braço, tá, gente? Tô me organizando. Venho com uma buchinha, buchinha de cozinha, um pedacinho, a Tia Pati recortou, e vou em volta do meu pinheirinho que eu colei, eu vou dar umas batidinhas com o guache. Olha que legal. Então, vamos lá. Pois, 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 pois. Encheu de guache. Aí, você vai, com muito cuidado, tirar a colagem. Então, o que que vai acontecer? Vai ficar tudo colorido e só o formato do pinheiro branquinho. Vai ficar tão lindo. Se vocês quiserem, pode usar qualquer cor que vocês usarem, fica bem legal. O verde fica bem bonito, tá? E aí, o que que é pra fazer? Todo ano a Tia Pati dá essa atividade que é muito legal, em sala de aula. Esse ano a gente não tá em sala de aula, mas olha só. Aí, vocês vão fazer as bolinhas do pinheirinho de vocês. Isso mesmo, vocês vão. Então, vai ficar branquinho o pinheiro, em volta tudo colorido, porque você vai fazer assim com a tinta. Em volta. Aí, vai ficar o formato do pinheiro branquinho. E aí, vocês vão fazer as bolinhas bem bonita, colorida, com pisca-pesca, estrela. Colore aí, deixa o seu pinheirinho de Natal bem bonito, bem colorido. E olha só. Não esquecer de mostrar a Pate a Pate nas aulas online, tá bom? Que eu quero muito ver o seu pinheirinho, né, turminha? Obrigada, turma, pela participação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente se fala, tá bom? Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.